Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera como todos vocês sabem que Metsu no Yaiba a segunda temporada irá passar no dia 10 de outubro de 2021 Mas a pergunta é quando irá passar na Netflix? No vídeo de hoje estarei falando sobre isso e quando o primeiro episódio sair estarei falando aqui no canal e mostrando a prévia do próximo episódio Por isso já se inscreva que aqui sempre tem novidades sobre o mundo dos animes Então galera bora começar Galera sabemos que a Crunchyroll e a Funimation irá soltar o episódio no mesmo dia que sair no Japão E esses episódios serão legendados Mas e na Netflix? Então entramos nessa questão Na Netflix tudo indica que poderá sair os episódios no mesmo dia que sair no Japão Igual a Crunchyroll e a Funimation Aí vocês me perguntam Bucky mas e dublado? Pois gosto de assistir dublado Então dublado com os meus cálculos só no primeiro semestre de 2022 Tirando por base da dublagem do filme que demorou aí galera 8 meses para ser dublado O filme lançou aí em 2020 Mais preciso em outubro de 2020 E foi dublado aí após 8 meses de sua estreia Então por essa base aí sendo que a segunda temporada vai ser lançada aí em outubro desse ano Então possivelmente aí temos uma base de 3 a 8 meses no máximo aí para a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba ser dublado Beleza? Então assim galera essa nova notícia, essa nova novidade eu trago aí para todos vocês Por isso aí que eu falo para vocês se inscreverem no canal para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes E galera se inscreva aí, deixa o likezão, a meta de likes para esse vídeo de mil likes e de 10 mil visualizações Eu conto com a ajuda aí galera de todos vocês E lembrando galera eu vou parar de fazer divulgação aí quando eu tiver 50 mil inscritos Como assim Bucky? Eu só vou divulgar as pessoas que estão aí em todos os vídeos comentando Em todos os vídeos compartilhando, em todos os vídeos curtindo Porque eu sei quem é as pessoas sempre que entra aí nas lives que eu faço Sempre que entra aí nos vídeos comentando Eu sei quem é, quando eu bater 50 mil inscritos eu vou parar de divulgar pessoas novas E eu vou estar divulgando essas pessoas que estão comigo aí desde o começo Por isso também eu peço ajuda aí em outros vídeos do canal que eu estou postando aqui Eu postei Talk Revengers, postei sobre Dragon Ball Heroes, postei sobre One Piece, postei sobre Boruto É importante galera vocês também curtirem que vai estar me ajudando bastante E também nesses vídeos que eu vou estar aí perguntando quem quer ser divulgado E se você não estiver vendo esses vídeos possivelmente não vou poder estar te divulgando Então eu recomendo assistir todos os vídeos do canal E o próximo vídeo galera possivelmente eu já vou estar falando sobre divulgação Beleza? E eu vou mandar um salve aqui galera para as pessoas que comentaram no meu último vídeo E lembrando o último vídeo que eu fiz aqui foi do episódio 13 de Tokyo Revengers Esse anime maravilhoso Então vamos lá mandar um salve para o pessoal que comentou aí no meu último vídeo Um salve para o Moishiro Tokuto Para o Luiz Gabriel Lima Azevedo Para o Arthur X-Force Para o Kadu Otaku Para o Pablo Games 98 Para o Kobito Para o Luizinho Para o Red Para o Rengoku Emae Para o AndersonSan.v2 E o último galera o Davizinho FF Um salve aí um abraço para todos vocês Se vocês querem salve no próximo vídeo é só deixar aí seu nome nos comentários Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau 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 Tchau